O Senado, só para que todos tenham ideia, votou tudo que estava pronto para votar. Nós estabelecemos prioridades até a quarta-feira e aquilo que ficar pronto nas comissões nós vamos apreciar. Eu acho que essa tem que ser a palavra de ordem. Então na ordem do plenário não há acordo quanto a abuso de autoridade? Aquela pauta prioritária que se deprimiu? Não, essa matéria está na comissão de regulamentação da Constituição que deverá se reunir hoje para apreciá-la. Nós estamos aguardando. Presidente, a expectativa do senhor com relação ao pleito lá na Câmara? Não, não tenho, não tenho. Eu estou acompanhando à distância pelos jornais. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Bom dia, presidente.